As 12h21 nós anunciamos que o Domingão hoje vai trazer logo na abertura uma novidade. A novidade aqui no Brasil, no Japão, tem mais de 300 anos. É uma mulher que vem totalmente nua, com a comida em cima. E ela vem e fica em cima da mesa. É ou não é? Matheus Rocha, o grande Felipe da Indomada! Olha aí, ó! Olha como é que é! Konichiwa, Faustão! Olha aí, meu! Boa tarde, japonês! Você sabia disso aí, Matheus? Oi! Você sabia desse estilo de servir uma comida? Não, não, eu não conhecia não. É uma novidade no Brasil. O sushi erótico é mais conhecido como Niyotai Mori. Não é isso, Osvaldo? Lá no Japão. E aqui no Brasil, conhecido como sushi erótico. Brincadeira! É comer de pauzinho ou com garfo e faca? Comer de pauzinho. Ah, não? Você vai saber daqui a pouco com o Matheus Rocha, diretamente do restaurante em São Paulo. Ó! Se a moda pega, hein, meu! Já pensou, não? A mulherada vai colocar o homem. É, vai ser peru fatiado. Olha aqui, ó! Lomingão do Faustão! Quem tem Globo, tem tudo!